Oi queridos e queridas, eu estou começando a fazer um almoço aqui e eu pus umas verdurinhas aqui para cozinhar para fazer uma maioneta. Minhas queridas, quem está chegando no meu canal seja muito bem vindo, eu agradeço de coração e não esquece de dar o like, curtir meus vídeos e compartilhar com os amigos que a Chicózinha aqui merece. E o vídeo de hoje vai ser de eu lavando essa área aqui. Nossa, deu um, tem três dias que deu um pé de vento, mas poeira, nossa, mas aí poeira para cá, aqui tem essas vozinhas para eu me lavar, eu não arrumei nadinha aqui, porque eu quero aproveitar tirar a teia de aranha, já que está puro poeira, aqui está o saco de tomarim que eu escasquei, isso aqui é só casca, olha o tanto de casca. Agora, está tendo um pouquinho para me terminar de escascar aqui, olha, graças a Deus. Então, o que eu estava falando, aqui tem, eu tampei um pouco aqui que eu estou escascando, olha, dá para ver, né? Então, está essa bagunça aqui, olha, está tudo bagunçado, vou limpar tudo, porque como eu falei, deu um pé de vento aqui, quer ver minhas queridas, vou mostrar para vocês aqui, olha que situação da área, gente, foi até, e eu tinha dado uma barritinha, que pega, pega, tem lugar que a gente vai filmar, a câmerinha fica escura. Ali, olha, minhas queridas, vocês lembram daquele vídeo que eu fiz, que vocês falaram para mim assim, que era, cá, só as plantas estão puro poeirinha, tem que lavar, porque senão sufoca as plantas. Mas, aqui está tão seco, tão seco, aqui está muito quente, dando muita poeirinha, e aqui, aqui, olha, na minha casa aqui, tem um pedaço aqui que é chãozinho, mas de vocês vão arrumar. Aí, dentro daquela poeira, minhas plantas estão lindas, e estão precisando mesmo, eu já tinha lavado dez uma vez, não adiantou, agora, hoje, eu vou lavar de novo, pus a mangueira aqui, o sabãozinho que eu vou usar, eu gosto de usar, é limpão. E vou jogar uma aguinha nas folhas dela, limpar aquelas cadeiras lá, para tudo sujo, e vou mostrar para vocês, né, vocês vão acompanhar o urmão, e vou tirar a teinha de aranha com a vassoura, porque o Marcelino faz, é queimar para mim, mas como ele não pode, agora, mexer mais com peso, esses trem, então, eu tenho que se virar. Aqui, minha bota prantinha, tanto que está linda, minhas prantinhas estão lindas. Só que, antes de eu começar a lavar aqui, como a área é grande, o Marcelino, a área minha é grande, minhas queridas, ó, o Marcelino tirou o carro para ir lá em Sancrelândia, a hora que ele chegar, eu vou falar para ele, não pôr o carro ali, porque, já que está com ele, para ele ir lá para a serreleria com ele, e deixar aqui livre, que eu quero tirar a teinha de aranha, e quero lavar as plantas e a área todinha. E primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um almocinho, coloquei uma carninha aqui, descongelar, eu não sei se eu vou fazer um almocinho para vocês verem, porque é muito serviço impremiço, senão eu canso muito. E aqui, igual eu falei aqui, eu lavei um pouco de vazio ontem, tem esses pouquinhos aqui para me lavar, ó, então eu vou deixar tudo limpinho, que na hora que eu for lavar a área e tirar a teinha de aranha, aqui já está limpinho. Tem que, vou limpar aqui, ali que é o lugar de eu pôr meus produtinhos, aqui, porque aqui está purinho terra, nossa, mas está com terra demais, e vou limpar esse bancãozinho. Agora, essas paredes aqui, eu só vou lavar a hora que chover, porque eu já lavei as uma vez, já está, com certeza está suja, então não vou jogar água, não vou lavar vitor e nem porto agora, porque não adianta, porque o sol aqui está, está feio, está quente demais da conta. Então, eu vou fazer meu almocinho e logo eu volto e vocês vão ver eu lavando a minha arinha. Minhas queridas, minhas galinhas, os galos cantam, olha o jeito que os cachorrinhos ficam, quer ver? Escuta. Olha a pretinha, olha lá para vocês, deixa eu mostrar para vocês aí. Agora, deu uma paradinha. Os galos e as minhas galinhas botam e cantam, aí meus cachorrinhos pegam e gritam também, fica gritando, acho bonitinho demais. Minhas queridas, então agora eu vou começar a tirar a teia de aranha. Nossa, eles aprontam um barulhão, eu vou começar a tirar a teia de aranha, que o Marcelino chegou a estar almoçando. Aí ele deixou, vou até mostrar aqui para vocês, ele deixou o carro ali fora, porque igual eu falei, né, que aqui em Goiás, pelo menos aqui, em Goiás está muito quente, ele largou o carro ali fora, olha para vocês verem o sol, como é que está, olha. Aí eu falei para ele, não pôr o carro aqui não, se não atrapalha eu lavar a área aqui. Aí eu vou usar esse, até hora que fica escuro, eu vou usar esse aqui para dar um cheirinho e vou usar o limpol. Eu tenho esse limpol aqui, vou usar ele, aqui ó, vou usar ele. Ai, e eu estou assim, minhas queridas, vermelhas porque eu estava lavando vazia. E a casa, igual eu falei para vocês, a área está, meu Deus do céu. Aí, eu tirei teia de aranha daquele cantinho lá já, só não limpei os trenzinhos, porque eu tirei teia de aranha lá daquele cantinho, antes de eu fazer almoço, esperei um pouquinho para não ficar caindo o cisco. Agora eu vou limpar esse, aí depois que eu tirei teia de aranha ali, eu limpei aqui, mas eu vou passar outro paninho depois. Então, agora, eu vou tirar a teia de aranha daqui, ó. Nossa, meu Deus, do tanto que eu estou vermelha, isso aqui é tanto de pelejar, minhas queridas. Tanto de, já fiz o almocinho, já lavei as vazias, guardei, deixei um tiquinho ali só que ficou na pinha. Então, agora, eu vou tirar a teia de aranha daqui, e vocês ficam comigo. Eu estou com o foguinho meio cansadinho, minhas queridas, é tanto de trabalhar, viu? Porque eu estava arrumando lá dentro, graças a Deus, lá dentro eu já arrumei tudo. Aí, deixei só aqui para arrumar. Então, está tão quente, tão quente que... Nossa, eu estou até vermelha, porque eu fico para lá e para cá, dá uma aranha de tichinha, aí cansa, né? Então, agora, eu vou tirar a teia de aranha e lavar aqui, e vocês ficam comigo, né? Para vocês verem eu trabalhando, né? Música 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 E essa plantinha aqui, deixei assim, a piinha que eu não enxuguei porque ela tá pingando, essas vasinhas depois eu vou guardar, agora vou pegar os tapetes pra me pôr no chão, aí eu boto um aqui, ó, eles é grande, ó, tanto que eles é bom, eles é grandinho, aí ó, e não desbota de jeito nenhum, tanto que eles é chicózinho, deixa eu mostrar pra vocês de perto, ó, aí tem o grandão, deixa eu pôr o grandão pra vocês verem, aqui de papia fica aqui esse trenzinho ali, mas depois eu vou, quando eu tiver um dinheirinho eu vou pôr um trem tampando aqui, que é, 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 trenzinho dos cachorrinhos, raçãozinha, o shampoo de zindês, eu tenho até que lavar aquela tampinha lá, Aí ó, então eu fico esse tapetinho aí grande, agora tem mais um, eu ponho mais um aqui, mais um aqui, né, aí ó, ali eu pus um, aqui um, e aqui outro, aí vou botar outro aqui na porta da cozinha, aí aqui perto do portão, na entrada do portão, Eu vou botar esse aqui, ó, quando chega gente que vai chegar, depois eu vou jogar álcool, todas as vezes que eu boto eu jogo álcool, agora aqui, também tá tudo limpinho, tudo chicózinho, Eu vou botar um tapetinho aqui, vou pôr esse aqui, ó, aí ela aqui na, perto da porta da, da, da sala, na entrada, né, aí eu ponho a cadeirinha assim, ó, não tem importância botar a cadeirinha aqui Então aqui, aqui eu deixei o mesmo forrinho, porque tá limpinho, depois, quando parar de chover eu vou trocar, então tá tudo aqui arrumadinho, ficou na vez, plantinha tudo, ficou tudo chicózinho, tá tudo limpinho, E, minhas queridas, é tão bom, né, quando a casinha da gente tá cheirando, tá limpinha, esse pano aqui eu falei pra vocês que eu ponho, porque bate muito sol aqui no meu joguinho de cadeira de madeirinha, então não pode deixar acabar, lavei aqui tudo, igual vocês viram, ali é a caixinha da pretinha, então ficou tudo limpinho, tudo chicózinho, ai, cansei, mas vale a pena, minhas queridas, vê tudo arrumadinho, tudo cheirosinho, Quer ver, esse forrinho aqui eu quero comprar outro, que o meu aqui já tá rasgando, então ficou assim, tudo arrumadinho, simplesinho, mas ficou, ficou, é, tudo simplesinho, limpei ali, depois eu limpei aqui também, ó, limpei aqui tudinho, pus aquela plantinha aqui, esse aqui é um bulim veinho que não presta, esse aqui é uma plantinha que eu plantei novinha, tanto que ela tá chicózinha, Então ficou assim, não vou pôr forrinho limpinho aqui e trocar agora, essa aqui eu ainda tenho que lavar ela, eu esqueci de lavar essa plantinha, essa eu esqueci de lavar, então a pinhinha ficou assim, ali é o lugarzinho que eu pôr o prendedor, ficou assim também, minha plantinha, então ficou chicózinho, tudo arrumadinho, limpei o fogãozinho, tá tudo limpinho, ali eu não vou pôr capa não, minhas queridas, porque aqui tá sujando demais, tá dando poeira demais, dá conta, vou esperar essa poeira acabar um pouco, pra mim, pegar aí e colocar mais, forrinho mais, do jeitinho que eu gosto, então ficou assim, espero que vocês gostem do videozinho, é, eu falei no começo do videozinho pra vocês dar o joinha e like, que a gente tem que pedir, né, então um beijo no coração de todo mundo, até os próximos vídeos!